Sabe que eu conheci o seu trabalho através de um cara que nos últimos tempos eu fiquei bem amigo do cara, que foi o Nando Moura. Meu grande irmãozão. Eu fiquei amigo dele recentemente, é um cara muito legal e foi ele que me apresentou você e quando eu vi o seu canal eu falei, esse cara é demais mesmo, cara. Que bacana, o Nando é um grande irmão. Ele falou muito bem de você e eu acho que é que vai te comer, toma cuidado. Mas eu entrei nessa loucura aí com o Fábio, que um dia me ligou aqui, falou, Nando é o seguinte, o Danilo Gentili pretende montar o Comedy Club dele em São Paulo, montou é o My Fucking Comedy Club. E ele queria que eu fizesse pra ele um disco de blues e um disco de jazz. Você não toparia participar de algumas músicas? E eu tentei captar mais a essência do Danilo mesmo, todos os dramas que ele passou na vida dele, dramas pessoais, etc.